Amigos e amigas, aqui quem fala é o deputado Hernani Polo, presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e estou aqui para cumprimentar e parabenizar os 65 anos da ASCAR, através de todos os extensionistas cumprimentá-los pelo belo trabalho que vem realizando no desenvolvimento, no crescimento da nossa agropecuária do Rio Grande do Sul sem dúvida é um trabalho extremamente importante, principalmente nos momentos que estamos vivendo de novas tecnologias onde a extensão rural leva todo aquele apoio, aquela orientação aos nossos agricultores gaúchos parabéns a ASCAR, parabéns a todos os profissionais que ajudaram a construir essa bonita história e tenho certeza que terão ainda um futuro muito promissor pela frente um grande abraço do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Hernani Polo Música Música Música